Nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir a sua habilidade, seu talento, seu dom, o que você tem de melhor dentro de você. Antes de tudo eu quero afirmar aqui pra vocês que sim, você tem um talento, tem uma habilidade, tem algo que você faz de bom e te garanto que você pode ter sucesso sim, usando o que você tem de melhor. Primeiro eu quero que você entenda que na vida existem vários tipos de pessoas, vários tipos de pessoas e eu quero que você entenda e conheça que tipo de pessoa você é. E pra isso você tem que explorar o que você tem de melhor. Sim, Paz, tem muita gente por aí cheia de talento, mas ela só não fez coisa suficiente pra descobrir o que ela tem de melhor. Ela só não fez coisa suficiente pra aflorar a habilidade dela. E aí é que tá, gente, tem um monte de gente aí que é cheio de talento, mas nunca tentou nada, nunca se arriscou, nunca foi lá fazer alguma coisa pra ter habilidade naquilo. Aí é que tá o X da questão, eu tenho certeza que você conhece ao menos uma pessoa que você olha pra ela e fala Nossa, você é cheio de habilidade, né, cheio de talento, você sabe fazer tudo, sabe aquela pessoa faz tudo? Mas sabe por que ela é assim? Porque ela tentou, ela foi lá explorar as coisas que ela tem de melhor. Ou então, ela pode ser que nem tenha nascido com ela, mas ela foi lá aprender e ter habilidade em alguma coisa. E todos nós somos capazes disso. Tá, Paz, mas se existe vários tipos de pessoa, que tipo de pessoa é você? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa criativa, uma pessoa que olha pras coisas com outros olhos. Por exemplo, eu vejo essa xuxa aqui e já penso coisas diferentes, penteados diferentes pra fazer apenas com essa xuxa. Então eu sou uma pessoa criativa, existe muita gente assim, que olha pras outras coisas, coisas mesmo, com olhos diferentes, com olhos de inovação, com olhos de inovação. Se você é uma pessoa dinâmica, uma pessoa criativa, tenha em mente que isso é uma habilidade que você pode usar pra ganhar muito dinheiro, pra fazer a diferença, você pode trabalhar numa agência de marketing, você pode fazer projetos, você pode fazer um trilhão de coisas que vai ajudar você a ter sucesso. Mesmo que seja nos bastidores, não importa se você é uma pessoa dinâmica, uma pessoa criativa, que dá um olhar diferente pras coisas, que já pensa algo diferente de uma xuxa, você tenha certeza que você tem essa habilidade e que você pode fazer uma imensinão de coisas e ainda ter sucesso com isso. Saiba que pra você ter uma habilidade você não precisa nascer com isso, você pode aprender a ter determinada habilidade, você pode aprender com técnicas. Então você pode ter habilidade em determinada coisa porque você foi aprender com aquilo. Existe outro tipo de pessoa também, que é a pessoa carismática. Quem não conhece uma pessoa carismática que todo mundo conhece, né? Aquela pessoa extrovertida, que é onde chega, é impossível não fazer uma amizade, se dar bem com todo mundo. Então tenha em mente que isso é uma habilidade. E você pode usar essa habilidade pra vendas, pra trabalhar aqui na internet, porque quem não gosta de gente carismática nessa internet? Se você dá tudo de você aqui nos stories, nas redes sociais, e você é uma pessoa carismática, tenha certeza que as pessoas vão gostar de você, vão se identificar com você. Então dá pra você usar essa habilidade pra várias coisas e ainda assim ter sucesso com isso. Existe também aquele tipo de pessoa que tem visão, isso mesmo. Aquelas pessoas que olham pras coisas de uma forma diferente, que tem uma perspectiva de vida diferente. Se você usar essa habilidade, com certeza você vai ter sucesso. Outro tipo de pessoa, aquela pessoa conselheira, meu amor, você não sabe o poder que você tem nas suas mãos. Se você é aquela pessoa que todo mundo pede conselho, que todo mundo pede uma dica, que todo mundo pede uma ajuda, você não tem noção da sua habilidade. Você tem a habilidade de ajudar pessoas com seu conhecimento, com esse talento que você tem. Você pode fazer um infoproduto com isso, você pode fazer, sabe, um canal no YouTube ajudando outras pessoas com essa habilidade que você tem dentro de você. E tem os tipos de pessoa também que eu me identifico como eu, que é aquela pessoa que coloca uma coisa na cabeça e vai até o final. Aquelas pessoas persistentes, sabe, sem medo. Ah, eu quero isso daqui, eu quero um celular novo, da nova geração, tal. E a pessoa vai, trabalha, se dedica, vai lá fazer as coisas, fazem as coisas acontecerem mesmo até que, ó, conseguiu o que tanto queria. Isso é uma habilidade surreal. Isso daí vai fazer você alcançar e fazer tudo o que você quiser, de verdade. Mas no mais, se você olhar pra você e dizer, Paty, eu não tenho nenhuma dessas habilidades, eu não tenho nenhum desses talentos, qual desses você gostaria de ter? Vai buscar, vai aprender. Você só não tem ainda porque você não fez coisas suficientes, você não tem experiência suficiente naquela determinada coisa. vai estudar, vai pesquisar, vai ser hábil. Eu já fui vendedora da Sky, vendia porta a porta, mas quando eu entrei na empresa eu não sabia fazer aquilo, mas eu queria aprender a fazer aquilo. Até que eu criei uma habilidade de vender Sky, que antes eu tinha que olhar no papelzinho e depois de algum tempo eu já falava tudo de cor. Eu ia dormir pensando nos valores da Sky, eu ia dormir pensando nas metas que tinha que bater. Por quê? Porque eu fui explorar, eu criei experiência naquilo. Eu criei uma técnica e eu aprendi algo diferente. Se você sabe cozinhar, meu Deus do céu, isso é um talento, uma habilidade mulher. O que é que tu tá fazendo ainda que você não criou ainda seu infoproduto e você foi ensinar suas receitas pras outras pessoas? Se você é uma pessoa estilosa, se você gosta de moda, vai fazer o Instagram, vai criar algo diferente, vai ter pessoas que vão se conectar com você. Se você sabe maquiar as pessoas, isso é um dom surreal, gente. Poder transformar outras pessoas, de realçar a beleza das outras pessoas. Isso é um dom que você tá parado, deixando ele parado. Porque, sim, é um dom que você pode desenvolver uma técnica. Se você explorar e aprender e querer ter muito mais habilidade naquilo, isso é algo seu, é algo que você sabe fazer. E dentro de você tem, sim, uma habilidade, algo que você é bom. Você só precisa olhar pra dentro de você. Para de olhar pros lados, para de olhar a habilidade de fulano, para de olhar a habilidade de ciclano, para de dizer Ah, fulano é bom nisso. Eu não sou. Tudo bem, pode ser que você não tenha se identificado com aquilo. Mas se você quiser ser bom naquilo, também você vai ser. Porque depende de você. Deus, ele nos fez hábil pra fazer o que a gente quiser. Podemos ser bom naquilo que a gente quiser. Sim, eu tenho certeza disso, porque tem muitas outras coisas que eu não era boa. E eu fui lá aprender e hoje eu tenho habilidade nisso. Então vai explorar o que você tem de melhor. Vai mostrar pro mundo o que você tem de melhor dentro de você. Para de perder o tempo da tua vida. Você tá perdendo o tempo da tua vida. Vai fazer o que Jesus me mandou você fazer aqui nessa terra. Vai cumprir o seu propósito. Pathy, eu gosto de rede social. Vai estudar as redes sociais. Vai estudar algoritmo. Vai aprender. Cria um Instagram de desenvolvimento. Mas faz alguma coisa. Porque você só não vai ser bom naquilo que você não fizer. E isso é fato. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a descobrir qual a sua habilidade. E se você ainda não descobriu, que você comece a querer explorar o que você tem de melhor dentro de você. Porque só você é capaz disso. Não posso te pegar aqui, ó, pelo braço, pelo cangote e dizer Vai lá. Vai lá descobrir no que você é bom. Porque ninguém muda por ninguém. Ninguém vai fazer nada porque eu quero que você faça, não. Agora, se você quiser fazer, meu amigo. Se você quiser fazer, eu tô aqui, ó. Pra acreditar em você e aplaudir você de pé. Porque eu sei que você vai conseguir. Se você quiser. Um beijo. Compartilhe esse vídeo pra ajudar mais pessoas a descobrir as suas habilidades. Marca um amigo aqui embaixo, ó. Deixa teu like, teu comentário, se te ajudou. Porque vai me ajudar muito aqui, tá? Eu quero todo mundo vencendo aí nessa vida. Assim como eu sei que eu vou vencer. Porque eu vou criar outras habilidades pra isso. Tchau, gente!